Todos nós temos sonhos e o do seu José sempre foi comprar uma égua e uma charrete para passear pela cidade de Trindade. Depois de trabalhar muito, ele conseguiu comprar a égua que ele mesmo batizou de granfina. Depois, seu José batalhou duro até conseguir comprar também a tão sonhada charrete, um sonho de infância. Essas fotos mostram ele todo orgulhoso ao lado do animal e da charrete. Aqui ele e a esposa estão prontos para dar uma voltinha com a granfina por Trindade. Mas na madrugada, de segunda para terça-feira, o sonho do seu José virou um pesadelo. Às três da manhã, ouviu um barulho onde a égua granfina ficava. Eu tenho um sono leve, porque eu durmo cedo. Aí quando foi ela pisando, eu achei que ela estava nas mangas. Eu abri a janela, ficou tudo quietinho, o cachorro deu um sinal quieto também. Aí pronto, aí eu quietei, fiquei quieto. Eu vim da falta de manhã cedo. Esse aqui é o local que carinhosamente foi preparado pelo seu José para criar a égua. E era aqui que ela estava quando foi furtada. Ela sempre ficava por aqui, solta, aqui nessa área. E era justamente aqui que ela estava no dia que ela foi levada pelo criminoso. Aqui estava fechado, ó. Tem até um cochetezinho, esse cochete, ele estava aqui no local. Mas o ladrão, ele entrou, abriu esse cochete na madrugada e daqui levou o animal. Esse local sempre foi mantido assim, com a maior cautela, o maior cuidado. Até porque o seu José nunca imaginou que alguém viria até aqui para levar o bichinho de estimação dele. Desde que a granfina foi furtada, que o seu José não parou mais de procurar. Ele já andou em toda a cidade e foi até Goianira, atrás da égua. Se alguém ver esse animal aí, uma éguinha pequena, queimadinha, ela está toda suja porque ela rola muito na terra. Ela gosta de muito rolar na terra. Segundo a família, a égua é muito importante para o seu José. Não pelo valor financeiro, e sim pelo valor sentimental. Ele cuidava do animal como se fosse membro da família. Esse daí é um sonho mesmo que ele tinha mesmo com esse animal aí, sabe? Para poder estar realizando esse sonho de ficar andando na charrete, né? A nora do seu José diz que espera que alguém possa ajudar a encontrar a granfina o mais rápido possível, para acabar com o sofrimento do sogro. É um sonho, gente. Só quem sabe, quem tem um sonho, que tem vontade de ter um cavalo, uma charrete, é que vai entender isso, né? Seu José tinha égua granfina há cerca de três meses. Todos têm a esperança de que ela seja devolvida ao dono. E que ele e a esposa possam voltar a cuidar do animal. E possam também fazer outros passeios de charrete. Se chamar ela para o granfina, ela atende. Pode chamar a granfina? Pode chamar a granfina que ela atende.